Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Prefeito Sergio Onofre convida a população a acompanhar torneio no dia 1º de maio. Grande final será na segunda-feira, 01, está tudo pronto para a segunda jornada, e a grande final da 64ª edição do torneio 1º de maio, que é considerado um dos maiores torneios de futebol amador do país. O torneio, a ser disputado nos campos 1, 2 e 3 do Centro Social Municipal, e no campo da Secretaria de Esportes a partir das 8 horas e 15 minutos com jogos simultâneos, a final será no dia 1º de maio com os finalistas disputados no Estádio Municipal José Chiapim. Todo dia é dia do trabalhador, mas temos feriado. E Arapongas é a pioneira em realizar a maior festa de futebol amador do Brasil, e do Paraná. Categoria adulto masculino 1º lugar 01 moto 0 km e R$ 1.000 troféus e medalhas Categoria Master 2, 13 e 4 lugares, troféus e medalhas 2º lugar, R$ 500 barra taças e medalhas 13 e 4, troféus e medalhas A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, organizou na última quinta-feira, 10 de 11, dia 27, um treinamento sobre aguda na insuficiência cardíaca, que contou com a participação de vários profissionais de Arapongas e região.